Bom dia galera! Bom dia! O vídeo de hoje galera eu vou mostrar para vocês eu fazendo uma macarronada na cozinha eu e minha esposa viu? Hoje me deu vontade de comer uma macarronada e eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo essa macarronada. Vamos lá para o vídeo galera! Bom dia galera! Bom dia! Hoje eu estou aqui com a Dona Maria fazendo o almoço neste domingo de manhã hoje eu vou fazer um pouquinho de... como é que é? Eu já até esqueci, me enrolo todo aqui de macarronada, fazer um pouco de feijão, né? Vai ter arroz também? Vai! Vai ter o arroz também, é carne torrada, né? E o que quiser tem hoje aqui porque o vinho vem, está todo mundo fazendo, vem todo mundo para cá hoje e tem um neto fazendo aniversário, meu filho também está fazendo aniversário e daqui a pouco vem todo mundo comer aqui galera! Vamos lá! Vou para a macarronada, hein? Vou botar a tampa aqui, olha como está frevendo, já tem sal já galera! Né? Aí eu vou botar o macarrão, a gente não costuma botar óleo não, tá galera? Porque não pega bem, eu gosto de fazer sem óleo, porque tem que botar óleo na água que é para não colar o macarrão, né? Não precisa disso não! Aquele macarrãozinho colorido! Vamos lá! A mão está limpa, tá? E se eu estiver fazendo errado, manda bala aí! Isso! Bora! Dá aquela mexida, né? Que é para ficar legal galera! Nunca mais eu tinha feito um almoçozinho, mas hoje eu estou fazendo viu? Já tem já, o ovo está no fogo também, está quase frevendo a água, né? Vai botar o feijão aqui agora Maria? Vai! Bota o feijão aí! A dona Maria vai botar o feijão agora no fogo também! Hahaha! Olha aí! Isso aí! E daqui a pouco o almoço está pronto! A carne seca! Aí, agora é a carne seca! Está caro viu galera? A carne seca aqui está caro, viu? É ouro puro, é ouro puro! Hahaha! Eita! Olha aí! Já foi a carne seca! Isso aqui é folha de louro! Né? Folha de louro! E pronto, né? Agora tampa a panela que é para pegar a pressão e... Vamos lá! Hahaha! Combi o macarrão! Combi o macarrão! Olha! Já me corrigiu aqui galera! Olha! Porque deixei a panela descoberta! Hahaha! Pronto! Agora está bom! E o que mais? Olha! Olha onde ele bota o gato! Olha no fogo! Hahaha! Hahaha! Eita! Essa salchicha ali é para o macarrão né? É! Macarrão... Olha aqui galera! Salchicha a gente está toda pinicadazinha! Para o macarrão né? Depois a gente vai... Vou mostrar para vocês como é que a gente faz! Macarrão... Macarrão nada é simples! Aqui é dos simples! Tá galera? Não tem o que fazer! Tem gente que não sabe fazer não né? Porque... Eu tenho uma irmã... Querida galera! Eu tenho uma irmã que foi fazer uma macarrão nada! Lá no norte né? Rapaz! Ela fez macarrão nada quando eu fui... Comer lá! Ela me chamou! Bora comer aí! Cheguei lá! Rapaz! Estava mais colado do que aquele barro de que bate a parede assim! Hahaha! Eu não ri na hora para não... Entendeu? Para ela não ter raio! Mas não gostei não! Rapaz! Eu gosto de macarrão nada assim não! Igual a pessoa faz a coisa bem feita então é melhor não fazer! Hahaha! Ei! Vou deixar aqui no fogo preparando aqui e aí depois eu mostro para vocês! Tá galera? Como é que vai ficar o almoço desse domingo! Valeu? Eu não coloco de óleo! Pode ir colocando! Viu? Eita galera! Agora eu vou preparar o... Cebola né? Bate mais! Hum! Tá bom! Tá bom! Já botei o óleo! Fica aqui! Toma a cebola! Cebola tá picadazinha galera! Hahaha! Tá bom! Deixar refogar! Agora deixar refogar agora! Que é para dar aquele grau! Hahaha! Daqui a pouco a arméia tarada tá tudo aqui galera! Hahaha! Quando chega aqui eu já vejo logo chamando lá do portão lá fora! Hahaha! Eita! E aí Miguel e tu? Como é que tá? Só aqui! Tudo bem! É? Uhum! Deixar teu pai é legal! Meu pai tá jogando hoje! Teu pai tá jogando? Aqui! É? Sim! Pode deixar refogar? Uhum! Uhum! Hum! 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 Aí galera! Vai botar linguiça! Aí galera! Agora é... Vai botar linguiça! Eeeeeee! Deixa a botar o ovo! Agora... Salsicha! Fala o que? Quando você colocar aí... Você deixa refogar! Hum! Ih rapaz! O negócio vai ficar bom por aqui! Aí! Eita! Daqui a pouco galera! Eu vou mostrar pra vocês! Quando tiver pronto! Jum! Ha 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 ha! Ha ha ha! Pronto galera! Tá feito o molho aqui! De botar na... Na macarronada! Olha que delícia! Agora... O que é que tem aqui mesmo? Cebola! Deixa eu passar pra lá de cá! É que minha cozinha tá apertada galera! Eu tô preparando uma cozinha ali! Que vai ficar show de bola pra mim fazer minhas coisas! Né! É pequena essa cozinha aqui! Aí não dá nem pra vocês verem direito aqui ó! Assim mais! Foi cebola! Olha! Foi linguiça calabresa! Foi salsicha! Foi... É... Aquele que mais chama pescada! Pescada! É... Aquela pescada de... E molho de tomate! E molho de tomate! Aqui ó! Extrato de tomate! Muito bom galera! Muito bom! Ah! Eu me amarro... Nesses tipos de comida! Hehehe! Quando é feito em casa! Viu! Agora de rua não! Agora de roiva o ovo! Bota a onda aqui em cima! Agora não! Agora galera! Eu vou mostrar pra vocês agora! Quando tiver tudo na mesa! Valeu! Pronto galera! Olha que prato mais lindo do macarronada! Né! Olha só! Tá mostrando aí! Cheiro verde! Né! Que muita gente chama... Conhece pro quento! É... Tomate! Ovo! Ovo! Vai falando Maria! Que é muita coisa que eu não lembro! E... Extrato de tomate! Extrato de tomate! Que muita gente chama molho de tomate! Né! Linguiça calabresa! Linguiça calabresa! É... 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 Pescada galera! Três latinhas de pescada! Né! Daquela sardinha coqueiro que vende no mercado! Né! Sim! Também tem salsicha! Tá recheado galera! E o que mais Maria que você lembra? Só lembro! Aí galera! Como é que tá! Show de bola viu! Aí daqui a pouco os meninos chegam aqui! Né! Aí dá pra todo mundo! Dá um prato aí! Dá o que? Um... Cinco quilos galera! Mais ou menos! Dá uns cinco quilos! Porque... Porque vocês não estão vendo! Né! Pra se levantar não Maria! Que daqui dá pra... Dá pra ver! Aí! É muita coisa! Então não dá pra todo mundo ficar satisfeito! Sim! É... Vai ter o Guaramá também! Né! E olha quem tá aqui perto de mim já! Pra... Saber por onde começa! João Miguel! João Miguel! Hahaha! Olha ele aí! Tá ficando com vergonha Miguel? Não! Ah tá! Fala aí rapaz! Dá um bom dia pro pessoal aí ó! Bom dia! Deixa o seu like! Aí! Hahaha! Eita galera! É isso aí! Isso aqui é o meu domingo galera! Eu gosto de... Fazer essas coisas de domingo né! Hoje eu tô em casa! Eu tô ajudando uma mulher! Em casa! Tá falando que vai ter feijão! Só que eu não vou mostrar esse vídeo! Porque vai ficar muito comprido! Valeu galera! Vai ter feijão! Vai ter um torresmozinho! Que isso aí... É... É de lei! Tem que ter o de domingo né! Em casa aí né! E... A gente tem que comer bem! Porque trabalha a semana todinha! E chegar um dia domingo! Que é o descanso! E não ter uma comida legal! Hahaha! Aí a coisa fica feia né galera! Mas é isso aí galera! Se vocês gostaram do vídeo aí! Deixa o seu like aí! Se não for inscrito no canal! Se inscreva aí galera! Dá uma força no canal aí! Valeu! Tchau! Tchau! Um abraço! E até a próxima! Valeu galera! Fuuuui!